Música Lembrando que esta luta é uma luta na divisão dos penas até 66 quilos Convidamos o atleta da Ribas Family, Frederico Santos Lembrando que esta luta é uma luta na divisão dos penas até 67 quilos E o seu adversário do corner vermelho e representando a BH Rinus, Henrique Prota Música Muito bem senhoras e senhores, vamos para a apresentação oficial dos atletas Lembrando que esta é uma luta na divisão dos pesos penas até 66 quilos Onde eu quero vos apresentar o lutador do corner azul O atleta que representa a Academia Ribas Family e a cidade de Varginha Frederico Santos E o seu adversário do corner vermelho, o atleta que representa a Academia BH Rinus e a cidade de Belo Horizonte Henrique Prota E o árbitro central deste combate é Fabão Cardoso Música 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 Resultado da luta Muito bem senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial deste combate A 1 minuto e 40 segundos do primeiro round Vitória por finalização em Mata Leão de Henrique Prota Convidamos para entregar o troféu vencedor Endernaval fez a suplementação oficial da Federação de MMA Música Federação Fight 11 Tem como patrocínio Fernando Magalhães Advocacia Especializada Atacado Games Mercografe BH Media Out of Home Y Shopping Body Energy Intercity BH Expo Carlota Plus Size JPS Distribuidora de Bebidas Fork Porco e Shopping Gosling Beer Full Suplementos E Valentines Música 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 Música